Acontece isso, em certo sentido, pode ser trágico, no tempo de hoje, até a pergunta dele traz um gancho para isso, que as pessoas podem jamais refletir sobre quais são as suas convicções. Simplesmente abraçaram algo, vão levando, vão se gerindo a sua existência a partir daquilo, mas... Sem questionar, né? Sem questionar. Isso daqui é razoável, isso daqui é coerente, será que assim mesmo é a maneira boa de viver? Antigamente, diria para você, professor Carlos Alberto, que talvez esse perigo fosse menor, porque a religião fornecia esse mapa para as pessoas. Claro que a própria religião necessita, para muitas pessoas, eu diria que estudaram, é bastante importante, de haver uma harmonização dela com a própria razão. Só a religião, a gente cai num problema que se chama fideísmo, e é uma fé que acaba sendo muito frágil, ela não suporta os embates com outras ideias, a pessoa acaba perdendo a fé porque, no fundo, nunca teve algo sólido. A filosofia, ela como que se harmoniza com a fé. Mas eu diria, em épocas anteriores, as pessoas tinham esse mapa de vida que a religião dava, elas sabiam que era certo, que era errado, que era bom escutar os pais, que tinham obrigações para com os outros, que a sociedade precisa de pessoas que estejam com um certo acordo. Quando a religião se enfraquece e não há uma filosofia para ao menos servir como um passo, como uma primeira base, realmente as pessoas ficam muito confusas. Então, essa visão fragmentada de mundo, para você simplesmente ir tocando, pode ser que está bom, a coisa vai andando, mas chega um momento em que isso entra em crise. Então, o que fala o doutor Dimas é perfeito, porque realmente a filosofia corrige a razão. Ela vai fazendo com que a gente tire aquelas ideias que quando a gente quer levar vantagem em tudo, parece bom, mas a médio prazo, isso já não vai ser correto. Eu vou me tornar uma pessoa que eu não vou querer mais me olhar no espelho. O que adianta ter isso se não vale mais a pena? Existe uma vida depois dessa? Quer dizer, eu sou alguém que a morte representa um fim ou a morte há algo depois dela? Essa é uma questão que é impossível. O ser humano se depara com ela e ele vai precisar de uma resposta. A filosofia procura fornecer essas respostas. E daí, um tema que também acho que é interessante, a filosofia, por ser um trabalho humano, ela necessariamente vai ser limitada, porque o ser humano é um ser limitado. Então, ela, sem completar toda vez, eu sei que nos dá uma visão perfeita, ela nos aproxima, sim, de uma verdade, que não seja a minha opinião, e aí se abre para o transcendente, até para a própria, diria, uma boa filosofia, a tendência dela, muitas vezes, é que a pessoa comece a se questionar a respeito de Deus e pense sobre ele.